Casa dos Segredos. O jogo já começou. Pois é. Domingo, Ucrânia, Roménia, Brasil e Portugal defrontam-se numa guerra de mulheres. Dorm pessoas divertidas. Sofia, Agnes, Cíntia, Cristiana. Qual delas irá ficar com a Zia? Vai já, vai, eu me cházinho. Chá. Descubra na grande noite da gala quem fica e quem sai. Não se esqueça de o fazer. Gala Casa dos Segredos. Domingo à noite. Na TVI.